Bom dia, turminha! Hoje é quarta-feira, chegamos no meio dessa semana, a gente já fez várias atividades legais e hoje a gente vai fazer outras. A gente vai fazer mais conteúdo sobre masculino e feminino e artigo. Quem lembra? Eu! Se você não lembra, na semana passada a gente fez atividade do caderno sobre masculino e feminino sobre artigo. Essa semana, na segunda-feira, a gente começou a falar sobre masculino e feminino. Então a gente vai ver ao longo dessa semana mais um pouquinho sobre esse tema, pra gente ficar muito fera. Vocês não querem ficar super fera? Então vamos fazer comigo as atividades de hoje. Eu vou colocar aqui um exemplo como eu fiz na semana passada do artigo e também do masculino e feminino pra vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá bom? Mas se você já estiver super esperto, se você já conseguiu entender, vai ser maravilhoso você treinar mesmo assim, tá bom? Então vamos lá comigo! Então vamos lá, turminha! Feminino e masculino. No feminino a gente tem a vovó. E o masculino de vovó é vovô. Olha aí! E para o feminino também temos macaca. E qual é o masculino? Macaco. Temos mais uma opção também, que é no feminino gata. Olha a gatinha. E o masculino é gato. Então olha aí a parte do feminino e o masculino antes da gente fazer a nossa atividade da folhinha. E aí nessa página aqui, ó, eu vou começar com o feminino. E aí você vai fazer o seguinte, vai ler as palavrinhas e depois você vai ter que passar para o feminino. Vai ter que dizer qual o feminino daquela palavrinha, tá? Então ali na primeira, eu vou fazer com vocês. A primeira tá escrito titio. Então qual é o feminino de titio? Você sabe? Quem sabe? É titia. Então você vai colocar ali ao lado do titio e você vai escrever titia. Depois a próxima palavrinha. Vovô. Qual é o feminino de vovô? Vovó. Muito bem! Você vai colocar ali e vai acertar no acento, né? O acento agudo. Depois do vovô vai ter a palavrinha macaco. Macaco. Então você vai escrever ali ao lado qual é o feminino de macaco. Sabe qual é? Macaco. Macaca. Muito bem! Você vai colocar ali as respostas, pessoal, em todas as palavrinhas. Depois que você concluir, você vai fazer uma pintura bem bonita aí nesse desenho de primavera, tá? E aí quando você concluir, a gente vai para a próxima atividade, que será essa daqui, tá? Ela vai ser diferente, vai ser da nossa matéria de artigo. Você vai completar com A, O, O. Então vamos lá! A primeira palavrinha que tá ali é jacaré. É jacaré. Então nós vamos colocar O jacaré ou A jacaré. A próxima palavra será caixa. É O caixa ou A caixa. Você vai colocar ali. A tia sempre coloca assim num exemplo pra vocês escutarem, né? E compreenderem qual vocês acham que é a alternativa correta. Mas eu sei que vocês estão indo muito bem nesse conteúdo. Mas sempre que você tiver dúvida, você lê a palavrinha e pensa. Qual será, qual que combina mais, né? Qual que concorda melhor com aquela palavra. Então você vai pensar e vai escrever ali. A ou O, tá bom? Depois que você tiver concluído todas as atividades, vai pintar mais esse daí. Sim, sim, sim. Vai pintar bem bonito. Depois vai me mandar porque eu quero saber como ficou. Ali embaixo tá escrito você, é meu bem querer. E é verdade. Vocês são o meu, ó. Tão no meu coração. E eu não esqueço de nenhum de vocês, tá? Vocês estão todos aqui. Tô com muita saudade de todos vocês. Se vocês quiserem, se precisar de ajuda, pode me chamar. Que eu tô aqui pra isso mesmo, tá bom? Então, ó. Um beijinho. Até amanhã. Amanhã tem leitura, hein? Estudem.